Oi, amores! Na nossa aulinha de hoje de linguagem, vamos observar a escrita da vogal U, maiúscula cursiva, sempre do pontinho de partida. Lembrando também que essa letrinha encontramos em diversos nomes de pessoas e lugares. U maiúsculo cursiva. Observe o vídeo que a TZN preparou. Em seguida, responda as atividades com incentivo da família. Tchau e até a próxima aula. Vocês agora, crianças, irão observar a escrita da vogal U, maiúscula cursiva, sempre do pontinho de partida. Observem o ponto de partida. Eu já dei início aqui, ó. Vocês irão descer, virar, subir e descer da mesma forma. E virar. Esta é a letra U, maiúscula cursiva. E virar.